A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que impedia a realização do leilão das usinas hidrelétricas operadas pela Companhia Energética de Minas Gerais. O TRF da Primeira Região suspendeu o leilão por meio de eliminar concedida em ação popular, na qual são discutidos possíveis prejuízos à administração pública, decorrentes da extinção dos contratos sem prévia indenização pelos investimentos não amortizados. A União e a Agência Nacional de Energia Elétrica pediram a suspensão da liminar no SDJ, afirmando que a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região estabelece lesão à ordem administrativa, além de alegar que o Tribunal Regional não apontou nenhuma violação às normas que regem a prorrogação das concessões e a licitação dos empreendimentos que não tiveram sua prorrogação efetivada. Ao deferir o pedido, a ministra Laurita Vaz destacou que o sobrestamento do leilão interferiu gravemente no juízo de oportunidade e conveniência do administrador, uma vez que não foi verificada nenhuma ilegalidade nos procedimentos decorrentes do leilão. Ela também considerou que os valores provenientes do leilão já foram computados como receita prevista para 2017 e que a manutenção da liminar acarretaria prejuízo ao aumento da arrecadação, podendo comprometer o ajuste das contas públicas.